A evolução histórica e jurídica da proteção aos documentos dos arquivos. Durante muitos séculos, o conjunto de documentos públicos eram qualificados como arquivos. Na Idade Média, ainda a parte da Idade Moderna, o juiz arquivista constituía atributos soberanos reservados aqui em conserva do juiz império. O privilégio dos sábios, monges e reis em documentos escritos passou a ser utilizado como instrumento de legislação do Estado. Prevaleciam o direito tradicional ditados pelos poderes absolutistas ou teocráticos para atender situações particulares. Nessa fase, o direito não se baseava em princípios legais universais. As normas ganharam sentido universal com o desenvolvimento do século XVII e XVIII, a teoria do direito natural, promovido pelas mudanças sociais e pelo impacto do desenvolvimento do novo mundo e do que novos seres e seus culturas trazendo seu pensamento da época da Idade com o selvagem. Não se trata mais da universalidade ditada pelo natural teológico. Notas de Emmanuel Salgueiro, que neste cedeu o espaço de circularização como consequente declínio da legitimidade intelectual dos teólogos que foram sendo substituídos pelos filósofos políticos ou jurídicos filósofos, visto porque fundamentação teológica da universidade do direito natural já não são encontradas no eco da universidade dos créditos religiosos que competem entre si, mas para que esse direito alcance as linguagens universais. Não é necessário desvincular os seus fundamentos em qualquer crédito religioso, nacionalista ou qualquer outro elemento que não se aproprie de natureza humana, comum em toda a humanidade. E dentro do processo da universalidade das normas, considerando-se a expansão gradual dos seus efeitos para um número cada vez maior sujeitos para ser atingidos, segue uma série de características que anunciam a modernidade como a alteração de situações econômicas e sociais protagonizadas pela burguesia, e a necessidade de unificação do poder para trazer em frente poderes políticos medievais, como vista do desenvolvimento do comércio e da economia e a busca por novas fundas de riqueza, a ruptura da humanidade religiosa e a perda de hegemonia da igreja católica e o movimento humanista. O direito moderno passava a ser aquele produzido pelo poder político unificado, organizado, detente o monopólio do uso da força legítima para garantir a ordem e a manutenção. E esse novo direito, o direito de estar e ser influenciado pelo justnaturalismo, é racionalista na medida que se favorecerá na maior parte da Europa, a tendência na medida que se favorecerá na maior parte da Europa, tendo-se sistemática caracterização da norma como geral, abstrata, objeto destinado ao universal necessário, direito positivo, e tem como constituição a escrita e a sua expressão máxima para eficácia dos direitos naturais. O direito de identificar com a lei encontra a posição na busca para o justo, para o caso concreto. Na época medieval, prevalecem regras, condutas formalizadas pelas leis escritas, preparando o caminho para o constitucionalismo e das codificações. Contribuem para a gênese do direito moderno e do direito romano, cuja fonte de influência do direito privado se faz muito que identifica o direito natural, o direito constitucional em inglês, e, em seu exemplo, das dependências do parlamento e dos tribunais de relação e as prerrogativas do rei. A modernidade traz para a cultura jurídica o debate central da filosofia jurídica, desde que, um lado, a percepção dos júris naturalistas, racionalistas, do direito pela qual se afirma a supremacia do direito sobre o poder, e de outros positivos que reforçam a vinculação estreita entre o poder e o direito. Resultado de noção soberania e as suas consequências, pela qual a obediência do direito de uma obrigação jurídica e na moral. No Brasil, o direito jurídico vai se deneveando após a dependência. O Estado brasileiro surge sobre a nova forma do governo imperial, que pertence até 15 de novembro de 1829, a dispersão do poder político durante a colônia, na formação de centros efetivos no poder de locais, onde encontramos fatores reais do poder. Influência em organização política das fases do imperial dos primeiros tempos da república. após a independência e da unidade nacional, a questão de ser resolvido o pensamento político e a época que coincide o surgimento das novas teorias políticas que agiram todo o mundo ocidental. O liberalismo, o parlamentarismo e o constitucionalismo federal, a democracia da república, reconhecida na Constituição do Império do Brasil em 1824, Reboca do Espírito do artigo 16 da Declaração Francesa de 1789, no qual não tem a Constituição da sociedade e não é assegurada a garantia de direitos nem determinada separação dos poderes. Instituiu-se o poder unificado. E nesse contexto, nasce o Arquivo Nacional, artigo 70 da Constituição do Império, para a guarda original de todas as assinadas, o imperador e a sua regulamentação formal, decreta-se em 1838, na sua integração da Secretaria do Estado de Negócio do Império, a certidão de nascimento, que lhe confere a feição do... a feição do Arquivo Parlamentar. O foco da história normativa do Arquivo Nacional é vencer a longa trajetória do documento em sua função e se vira Estado por mais de um século. O arquivamento de documentos com a finalidade principal são exclusivamente a legitimação do Estado para a construção do direito de Estado Nacional. O documento só ganha a relevância jurídica do direito brasileiro com a Constituição de 1978, que inclui, entre outros bens, o valor histórico e artístico que ficam sobre a proteção do poder público, corrigindo a omissão da carta anterior. É certo, entretanto, que a organização é a proteção do patrimônio histórico nacional. Em 1977, estabelece a figura do tombamento Aplica-se também a os documentos, embora não defina expressamente o rol de bens móveis e imóveis que interagem ao patrimônio de José Norólio Rodrigues. Observe-se que os documentos do manuseio estavam resguardados pelo decreto de 1957 a ser visto o patrimônio histórico arquivístico nacional criado em 1936, hoje o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e Fã. E passa a cuidar também para dispositivo legal de catalogação e sistemática na proteção dos arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos e particulares, que constituiu um erro por ser o poesia avalida contra a produção específica do arquivo nacional. Outra tentativa de expressão à defesa e proíba a exportação de qualquer forma o acervo de documentais como bibliotecas constituídas de obras brasileiras sobre o Brasil editadas no século XVII e XIX. Na falta da legislação federal especifica a garantia e a autonomia do documento, bem como tutelando o que veio ocorrer em 1991, a chamada Lei dos Arquivos. Desde a criação do Arquivo Nacional até o advento desta lei, a tutela do documento de arquivo realizava-se de modo transverso mediante o ato de administração que vinha a ser estruturado em arquivos do povo nacional e federal, reglamentais, quais seriam a lei guardadas entre os arquivos mais antigos da Ministério das Relações Exteriores, organizados em 1828, o seu reglamento em 1842, e, entre outros, conservação de documentos inéditos existentes, como originais dos tratados como papéis de tráceis de Lisboa em 1887, além de catalogação de leis de império das obras de direito internacional. O Arquivo Militar foi criado por Dom João em 1888 para a conservação dos mapas, cartas, planos e projetos de engenharia. Segundo José Honório Rodríguez, o atual Arquivo, o exército foi criado por mais de 100 anos, pois nada tem a ver com o Arquivo Militar, o que mandava a guarda do que se guardava hoje do Arquivo Nacional durante muito tempo a relação dos suscetíveis decretos e a organização da instituição, tanto no governo imperial quanto no republicano. Era meticulosa as taxativas relacionadas às nomidadamente, as quais documentos que ali derivam a ser arquivados. A intenção está sempre correspondendo à realidade. Hoje em tudo, era recolhido ao Arquivo Nacional a situação que ainda hoje pertence à mesma, não obstante a lei atual dos arquivos, dividindo inicialmente em três seções, Legislativa, Administrativa, Histórica e Reforma de 1878, pela qual passa, então, o Arquivo Público do Império que amplia o rol de documentos a serem arquivados, além de ter acesso a um jurídico a maior concentração de documentos além de termos normativos e administrativos. Nessa derivada dos dispositivos dos documentos relevantes considerados em seu conjunto o verdadeiro respeito da administração do governo. Por exemplo, originais dos atos do poder moderado e do poder executivo. Era a proclamação de manifestos de governo imperial. Cópias autênticas de declarações de guerra, bloqueio feito pelo governo brasileiro são originais e iguais dos atos dos governos estrangeiros com relação na ação pelo governo moderado do poder executivo das proclamações do manifesto do governo imperial. Cópias autênticas de declarações de guerra, bloqueio feitas pelo governo brasileiro originais iguais aos atos do governo estrangeiro com relação ao império. Originais tratados como convenções internacionais, correspondências ativas e passivas para nações originais dos contratados, empréstimos, certificados, propriedades dos bens nacionais com os registrados em tesouro nacional em relação dos processos na mediação e demarcação das teses devolutivas, decretos e proclamação do exército de maria imperial e a coleção do diário oficial do governo. Livros, vindos e registros de decretos, cartas inferiais, nomeação ministros, secretários de estados, conselheiros de estados, acerviço, bispo, senadores, presidentes da província, bem como os livros revindos quando já não fossem úteis nas respectivas repartições. Pertencente à determinação dos regulamentos anteriores, arquivo à acessão legislativa, além da constituição do império e todas as três, decretos e soluções da Assembleia Geral, constituinte de legislativa e as próprias dos atos dos presidentes das províncias. na sessão jurídica manda-se guardar originais dos processos eleitorais e gerados no Senado e natureza política instaurada no Supremo Tribunal de Justiça por ação da responsabilidade dos presidentes de províncias, dos agentes diplomáticos e dos magistrados, bispos e acervispos. Os relativos conflitos da jurisdição ou pretensão de prerrogativas de outros e algumas antigas reservatos do inquérito das naturezas criminal. É notável a preocupação para preservar histórias geográficas no que o historiador José Honório Rodrigues chama de consciência da história do império e muitos desses documentos são de natureza cartorial como os originais dos autores de nascimentos batizados em casamento e óbito, contratos de tratamento atestados de membros de família imperial, bem como atos de conhecimento dos filhos naturais do imperador e do príncipe imperial. Na seção histórica originais das cobras não é autenticadas para os documentos concernentes à independência que não veem sem a classificação especial da mesma forma relativa aos movimentos políticos da corte e províncias com relatório do censo, documentos sobre os descobrimentos da riqueza e natureza, desenvolvimento das ciências, leitos e artes, agricultura, comércio e indústria, agregação relativas à fundação de edifícios públicos, inauguração de tribunais de escolas, institutos de edifício público, processo de concessão de privilégios de indústrias, mapas geográficos oficiais e todo e qualquer documento ou notícias sobre a geografia do país, a coleção dos anais meteorológicos e enfermidades astronômicas observatórios da corte e modelo de exemplar e as patentes e os livros e documentos e papéis da repartição dos tintes. Cria-se a biblioteca do arquivo, cujo acervo contaria com a coleção da imprensa e a legislação brasileira e obras de direito público, administração, história e geografia do Brasil, a mapa-opteca para a classificação de atras, mapas, planos, plantas, cartas geográficas hidrográficas antigos e modernos. Outra inovação exemplar da reforma de 1878 pode servir de inspiração para a questão arquivística atuais e a previsão de compras de documentos na busca por notícias existentes e outros países da história, geografia, etnografia, indústrias e riquezas nacionais, assim como criadas nas figuras do agente auxiliado diretor, encarregando-os a descobrir e levar para o arquivo documentos importantes para a história. Mediante autorização prévia dos ministros anteriores ou requisição oficial desses outros ministros restam os agentes que teriam livre transitados os arquivos cartórios qualquer ao público mesmo para a época de leitura de documentos mas não sei do agente do agente do agente do agente Obrigado.